Olá, eu sou Priscila Cairo, fisioterapeuta especializada em paralisia facial. E é com grande prazer e é uma grande honra que eu aceitei o convite do Rogério, do canal Neurofuncional, pra falar pra vocês um pouquinho sobre os cuidados importantes no tratamento de pacientes com paralisia facial. Então segue agora a minha aula sobre um pouquinho do que eu penso, um pouquinho do que eu tenho pra passar pra vocês sobre paralisia facial. Então vamos lá. Eu vou falar pra vocês um pouquinho dos cuidados importantes que nós profissionais devemos ter na reabilitação de pacientes com paralisia facial. Tudo bem? Pra começar, a gente precisa diferenciar o que é a paralisia facial central do paralisia facial periféria. Na paralisia facial central, a gente tem uma lesão central, como mostra aqui no desenho, Isso gera uma lesão do motoneurônio superior e vai gerar uma lesão na face, uma paralisia facial contralateral do quadrante inferior, como a gente tem aqui no desenho, o quadrante inferior da face comprometido. Já uma paralisia facial periférica, aqui é a demonstração da lesão, a gente tem um comprometimento de toda a hemiface do mesmo lado da lesão. Então, tanto o quadrante superior quanto o inferior, eles são comprometidos na paralisia facial periférica. Essa é a primeira diferença que a gente precisa ter em mente. A paralisia facial periférica é uma alteração na função do nervo facial. Então, o sétimo par craniano está comprometido. Então, o nervo facial, ele sofre uma lesão, ele sofre todo um processo de lesão para que gere a paralisia facial. Isso vai acarretar comprometimentos funcionais, estéticos e psicológicos nos pacientes. Então, é muito importante a gente conseguir orientar esse paciente da melhor forma possível. Em alguns casos, a gente vai precisar encaminhá-los para um terapeuta, para um psicólogo, para que ele tenha todo o acompanhamento emocional necessário. Porque a paralisia facial é devastadora, gera um sofrimento muito grande na pessoa que passa por isso. Então, a gente também tem que ter esse cuidado e essa abrangência de pensamento para a gente saber orientar esse paciente da melhor forma possível. Aqui eu tenho algumas fotos mostrando como acontece a paralisia, o que a gente observa. Aqui a gente tem a face em repouso. O lado de cá é o lado sadio e esse é o lado da paralisia. Aqui a gente observa ela tentando levantar a testa e a gente observa que a sobrancelha não está em equilíbrio, elas não estão niveladas. Então, essa está mais baixa e isso demonstra a fraqueza e a falta de força, na verdade, da testa. Aqui ela não consegue ocluir o olho. Aqui é a falta do sorriso. E aqui é o bico, a falta do bico, ela tentando fazer o bico. E aqui falta força. E aqui no sorriso, o sorriso não está completo. Isso é uma amostra do que acontece com os pacientes. Existem outros comprometimentos também. Aqui é um outro esquema, onde demonstra, aqui é o lado da paralisia, onde a gente não observa ruga na testa. A gente não observa o sulco nasolabial, onde o lado sadio, ele puxa para lá, ele fica mais forte. E aqui é o lado que, no início, numa fase aguda, em geral, o paciente está flácido. E a gente observa o canto da boca um pouquinho mais caído também. E aqui é a falta de fechamento ocular. Isso é um esquema básico para a gente entender o que acontece na paralisia facial. Então, a gente vai pensar nos músculos faciais. Eles são enervados pelo nervo facial, que é o sétimo par crâniano. Eles são os músculos da expressão facial, que representam a mímica facial. São músculos relacionados às nossas emoções. Eles estão diretamente ligados às nossas emoções. Então, qualquer emoção que a gente tem e a gente se coloque em determinadas situações, o rosto expressa determinadas emoções. E a gente tem que diferenciar músculos dilatadores de músculos constritores. Qual é essa diferença? Os músculos constritores são os orbiculares. O orbicular do olho, porque ele constringe e vem para o centro. E o orbicular da boca, que ele constringe e vem para o centro. Então, são os dois músculos constritores que nós temos, que vem para o centro. Os outros são músculos dilatadores. Eles dilatam, eles abrem o rosto. Tanto os elevadores quanto os depressores, eles estão abrindo e dilatando a face. Assim como a testa, o frontal, ele está também dilatando o rosto. Então, são considerados dilatadores. E alguns músculos, eles apresentam inserções móveis. Uns estão sobrepostos aos outros. E isso dificulta cada vez mais a nossa reabilitação. Porque a gente tem muitos músculos interligados. E quando um vai para um lado, o outro puxa o outro. E isso que a gente precisa dar atenção também. Certo? Além do que, todos os músculos estão sobre a pele. Então, a pele, à medida que um vai, o outro vai junto. A pele une todos eles. Isso também é um agravante. Agravante para a nossa reabilitação. Aqui a gente tem um esquema dos músculos faciais. Todos esses músculos estão envolvidos. E aqui eu tenho um esquema dos músculos mastigatórios. Os principais, que seriam o temporal e o masseter. Eles não são enervados pelo nervo facial. Eles são enervados pelo trigêmeo, que são os músculos. É o nervo responsável pelos músculos mastigatórios. E a gente tem que ter isso em mente. Por quê? Porque os músculos mastigatórios, eles estão bons. Eles não foram afetados na paralisia facial. Por isso, a gente não pode estimulá-los. A gente não pode trazer mais força para esses músculos. Uma vez que os músculos da mímica estão mais fracos. Isso vai gerar um desequilíbrio importante na face. Por esse motivo, o chiclete é contraindicado. Porque o chiclete faz com que a gente fortaleça ainda mais os músculos mastigatórios, que estão fortes. E vai gerar um desequilíbrio com os músculos da mímica. Outro aspecto importante de a gente avaliar é o apertamento dentário. O apertamento dentário é um hábito parafuncional. E ele está relacionado diretamente ao nosso padrão de estresse e emoção. Então, se a gente está muito preocupado, muito estressado, a gente tem uma tendência a apertar os dentes. Isso independente da paralisia. E quando a paralisia vem, a gente tem que orientar esse paciente para que ele tente, o máximo que ele conseguir, a manter esses dentes soltos, eu diria. Porque se a gente deixar o paciente apertar demais os dentes, isso também vai comprometer a evolução dele. Certo? Uma coisa que a gente tem que saber o que é, é simsinesia. Simsinesia é um movimento involuntário que ocorre associado ao outro movimento voluntário e espontâneo. Isso pode acontecer na evolução do paciente e algumas coisas podem agravar a simsinesia. E a gente tem que, da melhor forma possível, minimizar essa possibilidade desse aparecimento dessa simsinesia. E aqui é o desenho para a gente ver o que é a simsinesia. A simsinesia, nessa primeira figura, ela está em repouso. Na letra B, ela está sorrindo e o olho está fechando. Então, isso é uma simsinesia boca-olho, porque o movimento principal dela é da boca e o movimento associado ao involuntário é o fechamento ocular. No segundo exemplo, também é boca-olho, porque ela está fazendo o bico, a boca repuxa, porque provavelmente aqui tem uma contratura muscular, uma tensão maior e o olho também fecha. Então, ela está fazendo o bico e o olho está fechando. Isso é uma simsinesia boca-olho também. E isso a gente tem que minimizar ao máximo que a gente puder. Se a gente observar aqui também, nesse exemplo, o pescoço dela, ele está bem mais sobressaltado do que o outro lado. Isso também vai influenciar a evolução do quadro do paciente. A gente tem que pensar que o nosso rosto, a gente não pensa só daqui para cima, da cabeça para cima, e sim daqui para cima. Tudo que a gente fizer com o nosso pescoço, com o nosso braço, isso vai influenciar na reabilitação desse paciente. O paciente tem uma tendência a esconder o lado da paralisia. Ele só olha para o mundo de um lado, porque ele tem vergonha do outro lado. Então, isso vai gerando um encurtamento grande nos músculos do pescoço, até o peitoral isso vai influenciar. Então, gera um grande encurtamento de toda essa cadeia muscular e isso vai influenciar na reabilitação da paralisia. Isso a gente também tem que pensar. Quando a gente fala de reabilitação, o primeiro aspecto que a gente deve pensar é sobre a eletroestimulação. Embora ela ainda seja muito utilizada por alguns profissionais, mas ela não é indicada. Por quê? Porque a eletroestimulação vai causar hipertonicidade hipertonicidade e co-contração de músculos opostos. Então, ela gera um estímulo para muitos músculos ao mesmo tempo. Então, são músculos com funções distintas. Então, são músculos com sentidos e direções diferentes. Então, a gente estimula tudo ao mesmo tempo, gerando um padrão de estímulo em massa. Isso gera um comprometimento. O rosto, ele é muito suave. O rosto, a gente expressa de forma leve. Então, se a gente estimula muitos músculos ao mesmo tempo, isso fica muito grosseiro. Além do que, isso gera uma fadiga em excesso. A face do paciente, ela está fraca. A gente não pode gerar estímulos em excesso para a gente compensar ainda mais esse padrão de reabilitação dele. Nesse artigo, eles dizem o seguinte. Não há evidências para apoiar o uso da eletroestimulação durante a fase aguda de recuperação, após a paralisia de Bell, no caso de Bell, e há evidências de baixo nível para pacientes com sintomas crônicos. Então, a paralisia, a eletroestimulação, ela não é indicada em pacientes com paralisia facial. Além do que, esse estímulo, ele se propaga. A gente está estimulando muitos músculos ao mesmo tempo e isso não é indicado. Podendo agravar ou gerar um padrão de cincinesia que a gente não quer. Outra coisa importante da gente avaliar é o uso do gelo versus o uso do calor. Quando a gente pensa em crioterapia, a crioterapia, ela gera uma diminuição do metabolismo, ela gera uma vasoconstrição, ela diminui o aporte sanguíneo e é extremamente desagradável para o paciente. Então, um conselho que eu dou para vocês, não usem gelo no rosto do paciente. Isso vai gerar um estímulo de contração, de enrijecimento, o músculo vai ficando mais rígido e isso a gente também não quer. Então, não usem o gelo no rosto do paciente. Aqui eu trouxe essa figura para representar a exposição do paciente ao frio. É muito comum, quando o paciente vai para um lugar mais frio, o tempo está mais frio, ele relata um aumento da tensão no rosto, uma dificuldade maior, um desconforto maior no rosto. Então, é importante a gente orientar esse paciente a agasalhar mais o rosto, a cobrir mais o rosto, para que a exposição ao frio não piore o quadro do paciente. Já o calor, ele aumenta a mobilidade, ele gera vasodilatação, ele aumenta o aporte sanguíneo, ele promove relaxamento e ele é extremamente confortável para o paciente. Então, é uma carta na manga. O calor deve ser usado constantemente. O paciente, ele pode usar à vontade o calor. Então, a gente tem que orientar esse paciente a fazer o uso do calor. É claro que o calor, ele tem que ser uma temperatura confortável e amena para o paciente para não correr o risco de gerar nenhum dano na pele, nenhuma queimadura. Outra questão é o cuidado ocular. Como o olho, ele não fecha, o paciente, ele tem que usar o colírio, que vai ser indicado pelo médico. Ele tem que... E a gente pode auxiliar esse fechamento com o uso da bandagem. A gente pode, aqui na pálpebra superior, colocar um pedacinho de bandagem, porque ela vai atuar de forma mecânica para auxiliar esse fechamento. E é bem agradável para o paciente. O paciente, ele deve ocluir o olho para dormir, para que não tenha nenhum risco de gerar nenhuma úlcera de córnea, nenhum problema ocular. Que isso vai piorar ainda mais o processo de reabilitação dele. Então, como ele não consegue sustentar o olho fechado por muito tempo, durante a noite, a gente precisa orientar esse fechamento correto do olho durante a noite. E o uso de óculos de sol, quando ele estiver exposto ao sol, para gerar uma proteção e não gerar um excesso de estímulo para esse olho e dificultar ainda mais a reabilitação dele. E aí vem nosso papel na fisioterapia. O que é importante? A fisioterapia é extremamente importante para melhorar a qualidade de vida, a função física e é útil para pacientes com paralisia facial aguda, crônica e, além de otimizar a resposta a intervenções médicas e cirúrgicas. Então, nós fisioterapeutas somos primordiais na reabilitação desses pacientes. Quando a gente pensa no tratamento, cada paciente apresenta um perfil funcional diferente. Não há listas genéricas de exercícios, não há uma receita de bolo, não tem como a gente passar a mesma coisa para todo mundo. Cada paciente é um paciente, cada paralisia é uma paralisia, existem graus diferentes de paralisia, lesões leves, moderadas e severas. Isso vai determinar a evolução dele, isso vai diferenciar cada caso. Então, assim, cada paciente é um paciente, não dá mais para a gente ficar pedindo a mesma coisa para todo mundo, o mesmo número de repetições e pedir movimentos em excesso. Então, a gente tem que, o atendimento é individualizado, o tratamento é individualizado e cada paciente vai responder de forma diferente. A gente deve iniciar movimentos de forma lenta e gradual e não fazer movimentos em excesso. A gente tem uma falsa ideia de que quanto mais, melhor. Então, quanto mais exercício, melhor. Só que quando se trata de paralisia facial, isso não é verdade, porque o nosso rosto, ele é leve, ele é suave, ele funciona de uma forma muito, muito peculiar, porque os nossos músculos faciais são muito pequenos e a gente não precisa exigir eles ao máximo, a gente não precisa gerar um excesso de estímulo, porque não é dessa forma que o rosto funciona. Então, não é dessa forma que a gente deve estimular na reabilitação e a gente deve saber orientar esse paciente, porque o desespero dele é tão grande que ele vai, em casa, fazer muito exercício, vai fazer muita força e a gente deve saber orientar esse paciente de uma forma mais leve, mais suave. E a gente também deve diminuir a tensão muscular e a sobrecarga na hemiface sadia, porque o lado que está sadio, ele repuxa todo o rosto para ele, porque ele está forte e ele dificulta com que o outro lado venha. Então, a gente precisa relaxar o lado que não tenha paralisia para que a gente consiga estimular da melhor forma possível o lado da paralisia. Outro conceito que a gente tem que pensar é que movimento é diferente de expressão facial. O movimento, ele vem de ação voluntária que quem é responsável por isso é o córtex motor. Já as expressões vêm das emoções que a representação vem do sistema límbico. Então, o sistema límbico é responsável pelas nossas emoções. Então, isso é bem importante a gente pensar em trazer também para o nosso atendimento, porque já que o rosto reflete as nossas emoções, a gente pode trazer um pouco dessa abordagem emocional para o paciente. Pedir para que, se a gente quer estimular o sorriso, a gente pode pedir para que ele lembre de momentos felizes na vida dele, para que a gente traga essa emoção associada a esse sentimento. A gente pode também pedir para o paciente assistir um filme de comédia, onde ele vai estimular a emoção de uma forma natural. Diferente de ficar pedindo sorriso, sorriso, força, força, isso é bem frustrante para o paciente, isso não é tão funcional, porque o nosso rosto, ele funciona com as emoções. Então, quanto mais a gente se aproximar das emoções, melhor vai ser para o paciente. Outro conceito é o conceito de adaptação. O paciente, quando ele vem, ele apresenta a paralisia facial, ele precisa continuar se alimentando, falando, respirando, bebendo, expressando as emoções, e isso gera um padrão de adaptação, porque ele precisa continuar usando o rosto, para sobreviver. Então, ele vai se adaptar, é uma adaptação funcional, e essa adaptação funcional vai gerar uma compensação, e essa compensação pode gerar uma complicação. Então, isso a gente também tem que saber orientar esse paciente no dia a dia, para que a gente não compense movimentos em excesso e complique no futuro com possíveis cinesias e contraturas musculares. E aí, vem a questão da bexiga. A bexiga, ela é contraindicada no paciente com paralisia facial, porque a gente gera um estímulo em excesso para o rosto, a gente está compensando demais com o rosto, e além do que, é extremamente frustrante para o paciente, porque ele não vai conseguir, o paciente, ele tem dificuldade de ocluir o lábio, e isso faz com que ele tenha dificuldade de encher uma bexiga, que não é fácil, e ele vai compensar demais com o rosto. Olha como essas imagens, eles estão precisando fechar demais o olho, fazer muita força com o rosto para conseguir encher uma bexiga. Então, vamos repensar o uso da bexiga, porque ela é contraindicada. Outro aspecto importante da gente tomar cuidado é o excesso de força que a gente faz com o corpo. O corpo, a força em excesso no corpo, também vai gerar um padrão de compensação no rosto. Então, se a gente observar, quando a gente está em uma academia, todo mundo está fazendo muita força e está fazendo careta. E o paciente que faz, que passa pela paralisia facial, ele precisa ter essa consciência de que ele não pode compensar com o rosto dele movimentos do corpo, ou às vezes o paciente vai num supermercado, carrega uma sacola pesada, isso também vai influenciar no rosto. Então, todo o movimento que a gente faz, principalmente com o braço do lado afetado, vai influenciar no rosto também. E a gente precisa orientar esse paciente. Um outro conceito é o conceito de movimento e antimovimento. A gente precisa ter em mente que a gente precisa analisar a biomecânica da face e os músculos eles trabalham com vetor de força. Então, eles têm sentidos e direções próprios. Isso vai influenciar no nosso trabalho. E a gente precisa pensar em movimento e antimovimento. O que é isso? É o movimento que eu quero e se existe algum outro movimento impedindo que ele vá. Existem movimentos opostos. Então, o movimento da testa, a subida da sobrancelha, é oposto ao fechamento ocular. Então, se esse paciente ele não tem um fechamento ocular, a gente não deve estimular demais a subida da testa. Por outro lado, se o paciente ele não tem o bico, o bico é oposto ao sorriso. E num primeiro momento, a gente quer o bico porque o bico é funcional, ele vai precisar mais do bico no dia a dia, embora o paciente queira logo que o sorriso volte primeiro. Mas a gente tem que ponderar muito como a gente conduz essa reabilitação porque se a gente estimular demais o sorriso no início, isso pode comprometer a evolução do bico. aqui eu tenho esse esquema desse cabo de guerra. No desenho superior, a gente tem um rosto sem a paralisia onde a gente tem os dois lados equilibrados. Então, há um equilíbrio nesse cabo de guerra. Já no desenho de baixo, a gente tem um rosto com paralisia. Onde aqui a gente tem o lado sadio que é mais forte do que o lado acometido. Então, a gente vai gerar um desequilíbrio muscular. Esse cabo de guerra ele vai ficar desnivelado, ele vai ficar desigual, onde quem é mais forte sempre vai ganhar força. E a gente tem que pensar isso entre os lados e no próprio lado acometido, porque no lado da paralisia a gente vai ter músculos mais fortes do que outros. Então, dependendo do músculo que está forte, ele vai comprometer a ação de outro que está mais fraco. Isso a gente também tem que avaliar no rosto do paciente. Aqui, esse esquema é um esquema bem interessante que a gente avalia a biomecânica da face. Aqui eu estou mostrando para vocês todos os vetores de força dos músculos envolvidos na paralisia facial. Então, é importante a gente olhar e ver para onde esse músculo vai e qual é o sentido dele. E para onde, como é que a gente conduz essa reabilitação? O que eu estou pedindo para esse paciente? Não dá mais para a gente pedir os mesmos exercícios para todos os pacientes. Esse esquema que eu trago aqui é para mostrar o seguinte. Essa moça, ela não tem paralisia facial e aqui ela está fechando o olho suavemente. Já nesse aqui, ela está fechando com muita força. Se a gente observar, à medida que ela bota muita força no rosto, o sulco nasolabial aparece muito mais evidente do que nessa foto anterior. Isso demonstra que o excesso de força leva a outras regiões associadas. Então, se a gente pede muita força para o paciente, se numa foto onde a gente já observa que ela não tem paralisia e isso já acontece, eu diria que é uma cincinesia fisiológica, imagina num paciente onde a gente está pedindo muita força. A gente pode estar favorecendo o aparecimento dessa cincinesia. Então, à medida que o paciente fecha muito o olho, a boca pode repuxar para o lado da paralisia num paciente crônico. Então, a gente tem que analisar isso de uma forma bem minuciosa, porque o excesso de força pode favorecer o aparecimento de cincinesia também. Então, o que eu quero trazer para vocês é essa reflexão. A compensação gera complicação. Então, a compensação de movimento vai gerar uma complicação. Então, isso a gente não quer no paciente. Eu trouxe várias coisas aqui para a gente repensar como a gente vem cuidando desse paciente. e isso é fundamental na reabilitação dele, porque a gente quer minimizar qualquer possível sequela. Esse é o nosso papel na condição de profissional. Então, eu deixo para vocês aqui que as nossas palavras, os nossos gestos e as nossas ações façam a diferença na vida das pessoas, porque a vida só tem sentido se for realmente para fazer o bem. Então, a gente precisa mudar um pouquinho a condição desses pacientes, a gente precisa acolher esses pacientes e saber orientá-los da melhor forma possível. Obrigada, obrigada Rogério pelo convite. Aqui estão os meus contatos, quem quiser entrar em contato comigo, eu estarei à disposição. Um beijo grande, até a próxima.